Em algum momento, coloquei simetria na análise de um e de outro de forma alguma. Então, assim, são diferentes, mas nesse momento, eu acho que nós precisamos colocar de pé uma alternativa à polarização e colocar, do ponto de vista programático, um outro caminho para o Brasil, um caminho que transforme o nosso país, um caminho que apanhe essa oportunidade que está na nossa porta, que é a descarbonização da economia mundial, sabe? E coloque o Brasil com protagonismo na economia verde, um caminho que apanhe o desafio da educação básica do país e escale as boas experiências que nós já temos no Brasil. Vamos buscar inspiração em Singapura, podemos buscar em Singapura, na Coreia do Sul e assim por diante, mas hoje nós temos Sobral, que deu certo. A nossa administração do Espírito Santo foi buscar inspiração em Sobral.